Ela chegou com o cerco, dequilhava a castanhola, era morena e bonita, era meiga, era espanhola. Tinha os olhos por da noite e os lábios por deseja, meu rosto tinha a beleza de uma tarde sertaneja. Quando a viu cheia de graça, na volúvia do bailado, ele cheio de esperança ficou logo apaixonado. E um dia se decidiu, ela tem sido meu mal, vou dizer que a quero muito, vou declarar minha final. E partiu era de noite, inquieto rio arrediu. Foi ao cerco, diritando, pois fazia muito frio. Mas ao chegar lá no Largo, chorou por tudo que viu. O cerco havia partido, o Largo estava vazio. Saudade ficou com ele, na praça ficou saudade. Saudade da noite, amiga, é nas ruas da cidade. De noite o pobre rapaz, sempre escuta a castanhola. E chora desesperado, seu branco ninguém consola. E chora desesperado, seu branco ninguém consola.